Olá pessoas, bom estar com vocês novamente aqui no canal. Espero que todos estejam bem. Na nossa videoaula de hoje, daremos continuidade ao nosso amigurumi, a boneca Mel. Faremos na sexta parte, os olhinhos da boneca e o bordado do rosto. Lembrando vocês que o material está na descrição. Vamos lá! Agora, com o fio Anne, agulha 1,75, nós vamos fazer os olhos. Fazer o anel mágico. Com seis pontos baixos aqui dentro do anel. Agora, vamos fazer seis aumentos, tá? Dois pontos baixos sobre cada ponto baixo na carreirinha anterior, tá? 12 pontos baixos. Pronto, terminada a segunda carreira, estamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, vamos fazer a terceira carreira. Um ponto baixo e um aumento, até o finalzinho da carreira, tá? Pra gente não se perder, vamos colocar aqui, ó, o primeiro pontinho, marcar. Nós não perdemos aqui o início, tá? Um ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. Então, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, ponto baixo. No próximo ponto, dois pontos baixos no mesmo ponto. Baixo. Pontos baixos no mesmo ponto de base. Pronto. Terminado, tá? Terminado, tá? Ficamos aqui com um total de 18 pontos baixos. Vamos tirar o marcador. Fazer mais dois pontos baixinhos aqui. Vamos cortar o fio, já deixando um pouquinho mais pra costura. Agora, você faça mais um. Aí, eu já tenho outro. Agora, vamos bordar esse olho. E vamos bordar aqui, tá? Tem pontinhos de luz. Começar com um nozinho aqui por baixo. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vai ficar um pouquinho mais grosso E a parte de trás Vamos dar um nozinho O outro Nós vamos fazer da mesma maneira E aí 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 Agora Vamos fazer uma marcação Aqui no rosto da boneca Para começar os bordados E aí E aí E aí A meio da boneca Colocar os olhinhos Bordar a boca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem no meio do rosto Agora para fazer o bordado da boca Vamos usar uma linha de bordado Vamos marcar mais sininho Vermelha Se você quiser mudar Outro tom Vamos marcar outro por aqui Temos a mesma distância Aqui no meio Tava o primeiro alfinete Nós vamos passar aqui Bordar mais um pouquinho Para cá Vamos voltar aqui Nesse meinho Um pouquinho mais acima Aqui assim Prender Embaixo agora Agora vamos passar mais uma vez Vamos voltar lá atrás de novo Olha Olha Um pouquinho mais um pouquinho mais acima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Não faz mal se fica um buraquinho aqui tá no final nós vamos esconder tudo isso com a peruca e os cabelos tá Amém. E agora vamos costurar os olhinhos Amém. 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 Agora nós vamos costurar o outro olhinho do mesmo jeito tá eu volto já com vocês com esse olhinho costurado Amém. 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 Agora vamos fazer algumas marcações aqui no rostinho da boneca tá Vamos lá. 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 Vamos lá.